Bom dia para você que acompanha nesse momento mais uma transmissão ao vivo do portal Fala Matão. Agora 11 horas 45 minutinhos, estamos aqui de frente com a creche escola que será inaugurada daqui a pouco aqui na cidade de Matão. Teremos a presença do vice-governador do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia, entre outras autoridades, como também o presidente do DETRAN, o neto Marcelani e o prefeito da cidade, o Cido Ferrari. Portanto, logo mais às 15 horas no Parque Laranjeiras acontece a inauguração da creche escola aqui do bairro. Outra situação também que será anunciada aqui na presença do vice-governador será a implementação de um poupa-tempo para Matão. Matão que recentemente ficou de fora de um outro anúncio que foi feito pela região de cidades que irão receber o poupa-tempo, agora vem dessa forma aí sendo confirmada pelo próprio vice-governador, também recebendo essa implementação do poupa-tempo. Faz tempo que a cidade pede, reivindica um poupa-tempo para a cidade e enfim vamos ter o anúncio do poupa-tempo aqui na cidade de Matão. Bom, o vice-governador está fazendo visitas em outras cidades aqui da nossa região, para depois, às 15 horas, marcar presença aqui na Terra da Saudade. Às 9 horas ele passou por Pirassununga, às 11 horas, portanto, nesse momento, o vice-governador Rodrigo Garcia, sua comitiva, está na cidade de São Carlos, tem agenda marcada para a cidade de Araraquara, às 14 horas. Aqui em Matão, como eu já disse, às 15 horas é o horário previsto para a vinda, para a presença do vice-governador Rodrigo Garcia. Na sequência, depois de Matão, o vice-governador se desloca para a cidade de Ibitinga, onde tem agenda às 17 horas. Portanto, aqui em Matão, estamos de frente aqui, vou até sair da imagem para vocês darem uma olhadinha com mais detalhes, da creche que será inaugurada logo mais. É a creche escola Casal Paulo Marcondes e Maria de Lourdes Ciarlo. É o nome que foi dado para a creche. Creche escola que vai atender toda a região aqui do Parque Laranjeiras, na rua José Gonçalves. O local que já está sendo preparado aí para receber a presença do vice-governador, já tem algumas sinalizações aqui de trânsito realizadas pela equipe de trânsito da Prefeitura. Foi feito melhorias aqui na sinalização de trânsito também do local, tapa-buracos, enfim, pintura de sarjetas. Tem o pessoal também fazendo, onde você está vendo nesse momento nas imagens ali, a operação tapa-buracos, dando uma melhorada aqui no entorno da creche. Sinalização de solo também, como você vê um pouquinho mais à direita ali. Já tem uma viatura também aqui do trânsito de Matão, para poder já organizar aqui a questão de trânsito, da logística do local. Enfim, toda a separação aqui já sendo feita, para logo mais receber o vice-governador Rodrigo Garcia e sua comitiva. Está marcado, confirmado a presença também aí do Neto, o matonense, o Neto Marcelano, que é presidente do DETRAN, e que esteve à frente por um bom tempo aí do Poupa Tempo. E agora, com esse anúncio do Poupa Tempo na cidade de Matão, termina essa novela aí de ter ou não o Poupa Tempo aqui na cidade de Matão. A princípio, as informações que o Poupa Tempo será instalado já nas dependências existentes do Siretran, que fica na Padre Nelson, mas esses outros detalhes serão trazidos, falados aqui, pelo próprio vice-governador Rodrigo Garcia. Portanto, é isso que temos, por enquanto, né? Para você que estava em dúvida se seria essa a inauguração da creche, né? Que iria ocorrer aqui, está certo, é isso mesmo. Inauguração, portanto, da creche escola aqui do Pacto de Laranjeiras e o anúncio do Poupa Tempo. O portal Fala Matão estará cobrindo, fazendo toda a cobertura ao vivo desta vinda do governador, esses anúncios, né? E provavelmente alguns pedidos que serão feitos aí pelo prefeito de Matão, Cido Ferrari, para melhorias aqui na cidade de Matão. Nós estaremos acompanhando, portanto, às 15 horas, voltaremos ao vivo, portanto, com mais uma transmissão, aqui no Fala Matão. Alex Gazzone, Fala Matão, um passo à frente da notícia. Tchau, tchau.